Vamos lá, alguém acabou de lançar um documentário, é isso? Conta isso aí, Fabiola, o que que é? Gente, a Lecha, ela lançou um documentário... Peraí, peraí, deixa eu pegar meu papel aqui. Deixa eu pegar meu papel. É, o negócio já sumiu dali. Ela acabou de lançar um documentário sobre a vida dela e deixou de fora o ex-padrasto. Que ele é aí conhecido aí no meio artístico. E aí, porque a mãe da Lecha é o seguinte, o ex-padrasto da Lecha... É quase impossível falar essa palavra. Padrasto, padrasto. Ele tá magoado porque ele foi ignorado do documentário da Lecha. Ah, não. O nome dele é Cacau Júnior, ele é um sambista, ele é ex-vocalista do Grupo Soweto. Ele foi casado com a dona Darlene, a mãe da Lecha, por 18 anos. Nossa. E aí, ele considerava a Lecha como filha, né? Ele disse que ficou super chateado, tá todo ressentido porque ele disse que era marido, pai, amigo. Ajudou a Lecha na carreira artística e ele foi ignorado nesse documentário. Só que é o seguinte, né, gente? A mãe da Lecha falou com a gente hoje aqui que o pai... Nem o pai da Lecha foi lembrado no documentário, nem o padrasto, nem ninguém, porque era um documentário focado no lado profissional, na carreira da Lecha. Não é pra falar da família. Então tá. Mas a mãe foi, né? A mãe foi lembrada.